A Igreja Internacional da Graça de Deus na Bahia vai participar amanhã da campanha de doação de sangue no Estado. Por isso, fica o convite aos nossos irmãos baianos para, em um gesto de solidariedade, comparecerem a qualquer unidade do Hemocentro, sem esquecer que um único doador pode ajudar até quatro pessoas. Doar sangue é salvar vidas e uma única doação pode ajudar até quatro pessoas. E é com o intuito de poder participar deste ato de solidariedade que membros da Igreja Internacional da Graça de Deus de todo o Estado da Bahia participam neste sábado, dia 1º de abril, da campanha de doação de sangue, o Dia da Verdade. A ação foi antecipada aqui em Teixeira de Freitas. O grande intuito desse projeto, doação de sangue, é para nós salvarmos vidas. Porque nós, cristãos, entendemos que a vida é muito importante, né? E Jesus foi o maior doador. Está escrito lá em 1 João 3,16, que nisto nós conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar vida pelos nossos irmãos. Entendemos que esse gesto de amor, de solidariedade, doarmos sangue, é um gesto sublime que agrada a Deus. Por isso nós, da Igreja Internacional da Graça de Deus, foi um projeto que Deus colocou no coração do pastor Henrique, o gigante da fé, o nosso líder estadual. E por isso nós estamos aqui, esse dia tão especial, esse dia tão marcante, né? Na verdade, todos os irmãos que se disponibilizaram para doarmos sangue. E o seu Gilson, ele já era doador de sangue já há algum tempo, mas ficou sem doar durante um período. E graças a essa ação da Igreja Internacional da Graça de Deus, está voltando hoje a doar sangue. Seu Gilson, esse processo ficou quanto tempo, mais ou menos, sem estar participando dessas ações? Uns três anos, mais ou menos. E foi exatamente essa ação que fez com que o Gilson retornasse. E fala um pouquinho sobre a importância desse processo. A importância desse processo é por causa que doador de sangue é vida, né? E dá vida a quatro pessoas, eu fiz a doação. A juventude também marcou presença. São jovens que vencem. Adrian já é doador recorrente. É um processo muito gratificante, né? Você ter a sensação de estar ajudando as outras pessoas. E com isso também você ganha a questão dos exames, para saber como é que está seu sangue, se tem alguma coisa. Então é muito gratificante ter essa sensação de estar ajudando o próximo. Porque é muito tranquilo doar. Lógico, você sente uma dorzinha para quem não é acostumado à questão da agulha, mas o valor que essa doação traz é muito mais importante do que essa dorzinha que a gente sente. E para poder participar dessas campanhas é necessário seguir algumas regras. A gente está aqui com o doutor Diego Julián, ele que é médico aqui da Imoba de Teixeira de Freitas. Doutor, inicialmente gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão da importância. Essas ações são importantes para poder manter o estoque, né? Essas ações aqui, nós temos uma região aqui que abrange 13 municípios. E a demanda de sangue para essa região é muito grande. Geralmente, num dia normal, temos uma quantidade X de doadores. Quando fazemos essas campanhas, aumentamos isso para três vezes mais. Então é muito importante que isso aconteça sempre e com rotina. E quais são as regras para o pessoal que deseja participar de campanhas como essas, deseja também realizar a sua doação individual? Que esteja em dias, né? Com sua saúde, não tenha anemia, tenha se alimentado bem, a ingestão de líquido esteja em dia, dormido bem, e não ter nenhum problema grave crônico de saúde. E aí está apto para doar desde que esteja acima dos 18 anos. Seja doador você também. Ajude a salvar vidas. Pratique este ato de solidariedade. A Igreja da Graça está fazendo esse movimento, nesse dia primeiro, muito forte. A Bíblia diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, doar sangue é doar vida. Em uma bolsa salva quatro vidas. Vem doar que com certeza Deus fica feliz com esse seu gesto de solidariedade. Eu quero convidar todos para que você entenda que a doação de sangue é um gesto de amor. Agrada o coração de Deus, é um gesto de fé, um gesto de amor. E eu quero incentivar você para que você venha, para que você venha até o Emoba, aqui em Teixeira de Freitas, e faça a sua parte. Obrigado. Obrigado.